Mais um vídeo no canal Pra Você Mulher E hoje eu trago pra vocês mais uma receita que meu esposo vai fazer Vai colocar a mãozinha dele, vai temperar, vai preparar de um jeito muito bom, muito gostoso Que é o guisado de bode Então aqui em Pernambuco é muito comum ter essa iguaria, ter esse prato Realmente é muito gostoso e grandes restaurantes eles servem carne de bode, guisado de bode Então é muito, muito bom Então quem tem dúvida de como preparar, de como fazer, de como deixar realmente num ponto bem delicioso Vai poder tirar suas dúvidas assistindo o vídeo de hoje, tá certo? Então espero que vocês gostem e vamos ao vídeo Primeiro a gente lava a carne de bode, bem lavada Depois de lavada, agora a gente vai cortar os pedaços Vou cortar agora e tirar a parte de alguma pelezinha que esteja aqui Que a gente não gosta Apesar que isso aqui não é pele, isso aqui é gordura Mas para não ficar muito gordo, bode Aí a gente tira um pouco Certo? E vamos colocando na canela que vai ser temperada Certo? Vai ser temperada Tirar essa pele As peles aqui a gente tira Tira toda essa pelezinha aqui Limpar a carne Olha aqui pessoal, aqui foi a limpeza Tirei essas peles e gorduras Entendeu? Tirei essas peles e gorduras A gente vai botar para cá E aqui Está a carne toda limpa Olha só Essa parte do bode que eu comprei foi o dianteiro Por que o dianteiro? Porque eu quero guisado Então o bode pode ser guisado em qualquer parte Mas eu prefiro comer a parte dianteira guisada Quem quer comer assado Aí faz parte traseira Que é uma parte de... É uma parte mais molas, né? Você pode fazer no churrasco Pode assar no forno Que é o pernil Né? E a parte da dianteira Que é costela E a parte dianteira A gente faz guisada Certo Aí tu comprasse quanto de bode? Aqui tem 2,5 kg De bode 2,5 kg Bode bem gordinho Um bode bom E agora eu vou temperar ele Bom A gente agora vai temperar com o tempero seco primeiro, né? Aí a gente vai botar Uma colher de De cominho Certo? Uma colher e meia De cominho Certo? Uma colher de colorau Ou quem preferir Pode ser açafrão também Certo? Sal O sal Eu boto uma colher só Porque se depois você Se ficar Não ficar ao seu gosto Você pode acrescentar Certo? Aqui são os temperos secos Certo? Eu vou botar um pouco De pimenta do reino Certo? A gosto Que dá aquele Aquele gostinho apimentado No final, né? E agora a gente vem Com O tempero Que é a cebola A cebola Né? Eu corto em rodela E depois a gente pica aqui na Na própria panela Eu gosto dela bem picadinha Certo? Aí quais são as verduras Que vai colocar no tempero? Cebola Pimentão E coentro E o alho, né? Primeiro eu vou botar a cebola A gente bota a cebola Agora a gente está colocando o pimentão O pimentão Que dá um gosto muito bom E vamos agora botar O coentro O coentro tem muito segredo Para ser partido Eu gosto de partir assim Eu enrolo ele aqui O coentrinho da nossa horta Não é coentro de mercado É coentro que a gente planta aqui mesmo Em outros vídeos eu já mostrei A nossa plantação de coentro É, coentrinho daqui Coentrinho verde tirou ali A gorinha da horta Agora vamos botar o alho, pessoal O alho Eu gosto de bastante alho Tem quantos dentinhos de alho? Tem 2, 4, 6 Tem 7 dentes de alho 7 dentes de alho Quem sabe A comida sem alho Não tem graça, né? É alho e cebola, né? É Não pode faltar no tempero De jeito nenhum O espremedor de alho aqui Espremei direitinho Pronto, botou o alho Terminou com o alho Agora a gente vem com o vinagre O vinagre Que é um tempero essencial Eu boto bastante vinagre E misturo aqui com a mão A mão está bem lavada, bem limpa Misturo com a mão Para misturar todos os temperos Certo? Boto mais um pouco de vinagre Para ficar realmente com o molho, né? É Mas ainda vamos botar um pouco D'água aqui também, tá? Senão O molho fica muito forte A gente chega com um copo Com um copo d'água Deixa eu pegar Um copo com água aqui, ó Certo? Misturou Aí agora não tem segredo Só é ir pegando as partes do bode, ó Botando aqui e temperando Olha aqui, pessoal Fácil E vamos deixando ele de molho aqui Gente, lembrando que hoje é sábado E esse bode ele vai ficar no molho, né? Até amanhã Até amanhã Que vai ser O almoço de domingo Que é quando a gente vai guisar ele, tá? Amanhã O certo é 24 horas de tempero 24 horas de tempero Se você botar ele aqui Passar aqui no tempero Logo depois de você cozinhar Vai ficar bom Mas não vai ficar Não vai pegar o tempero como é pra pegar, né? Eu gosto assim Então fica a dica aí, tá, pessoal? Amanhã vocês acompanham o cozimento Tchau Bom dia, gente Bom dia, gente Já amanheceu Hoje já é domingo Olha que coisa linda Antes de começar o guisado do bode Eu vou mostrar pra vocês Essa orquídea Que acabou de nascer E, ou melhor Ainda vem desabrochando as outras, né? Mas eu tinha que mostrar pra vocês Essa coisa linda aqui É dádiva de Deus mesmo, né? Então vamos lá Vamos começar o nosso guisadinho Já tirei a carne de bode Do refrigerador Agora eu vou começar a colocar Na panela de pressão Vai ser bem rapidinho Esse cozimento Porque carne de bode É muito rápido de cozinhar Aqui eu vou deixar refogando Uns minutinhos Sem água, né? Só com o tempero Quando eu ver que tá bem refogadinho A cebola transparente Aí eu coloco um pouco d'água Vocês vão ver a quantidade E eu fecho Pra ficar uns 10 minutinhos na pressão Olha só a água Que está juntando Da carne Aí eu vou botar mais água Que é pra colocar agora na pressão Essa água é a água do tempero Do restinho do tempero Que tava aqui Pronto Não precisa colocar água Até cobrir a carne Porque na pressão Junta mais água, né? Então essa quantidade aqui Você coloca E ainda fica aparecendo Os pedaços de carne Agora eu vou tampar E quando começar A panela de pressão a chiar Eu conto 10 minutos Vejam que feijão lindo, gente Esse é o feijão verde Aí pra acompanhar o guisado de bode Eu vou cozinhar Com machixe, quiabo Aquelas verdurinhas Que a gente gosta de colocar Em guisado, não é? Que é cebola, coentro, pimentão Também alho Vai ficar muito gostoso Pra o tempero do feijão verde É muito simples Coloquei o coentro, a cebola, pimentão Vou colocar agora um pouco de Extrato de tomate Pra ficar com a cor bem bonita E vou amassar o alho E acrescentar aqui Vou aproveitar logo Colocar um pouco de vinagre Já coloquei sal E vou dar uma refogada Antes de colocar o feijão Olha como fica bem amassadinho Eu gosto só de amassar alho Em pilão Aqui tem dois dentinhos de alho Vou dar uma misturadinha aqui E vou levar agora Pra refogar Antes de colocar o quiabo e o machixe Eu vou colocar o feijão Porque eu me lembrei que o quiabo Ele é bem molinho Então é realmente quando estiver finalizando o feijão Aí eu vou Dar uma cozinhada Primeiro aqui Vou colocar mais água Claro Ver o sal E Depois eu acrescento o restante O quiabo e o machixe Eu agora vou colocar os machixes Pra dar uma cozida Antes de finalizar com o quiabo Porque o machixe Ele ainda é mais durinho do que O quiabo Realmente o quiabo é bem Molezinho Então é quando estiver no final Mesmo do cozimento Do feijão Já começaram a ficar molinhos Os machixes Agora eu vou colocar os quiabos Pra dar uma boa de uma cozida Nesses quiabinhos E o feijão tá pronto Olha a coisa linda Quando começar a ficar mole Aí eu coloco os quiabos Agora eu vou tampar Não pode estar mexendo mais Porque senão desmancha Os quiabinhos Vou desligar agora E vou esperar terminar A pressão dela Pra poder abrir E ver como é que está O nosso guisado Tô fazendo aqui Um refogadinho de alho Com cebola Pra colocar um arrozinho E acompanhar o nosso guisado de bode Fica uma delícia Vou abrir aqui a panela do guisado E dez minutos depois A carne já está prontinha Prontinha Vejam que molho lindo Que ficou A carne já está mole Então aqui Não precisa nem de voltar Ao fogo, tá? Então a carne já está prontinha Viram como é simples fazer O guisadinho de bode Só é você pedir Ao seu açougueiro Uma porção de guisado Uma porção de carne de bode Pra guisado Vejam o frigorífico Se ele é limpinho Se tudo é organizado E pode confiar E comprar Pra você levar pra casa E fazer o seu guisado E é muito gostoso, gente É muito simples Também é muito Fácil de fazer Do jeito que vocês Viram aí no vídeo Tá certo? E eu já quero agradecer A você que parou Pra assistir A mais um vídeo No canal Espero que você tenha gostado Dessa De mais uma receita Do marido na cozinha Espero que vocês gostem E façam com a família De vocês Chamem o esposo Chamem os filhos E façam aí Uma receitinha Bem deliciosa Pra vocês Tá bom? Então um grande abraço E que Deus abençoe Cada família Que parou pra assistir Aí mais um vídeo No canal Pra você, mulher E que Deus abençoe